Marinho, Marinho, Marinho Júnior O Guilherme e o Gustavo Agora a paixão de Yuri vai falar agora Ô irmão, eu pensei que ontem ele ia me mandar pra casa do caralho Eu tô olhando aí agora, se fizer Crepúsculo, o retorno Pode mandar ele pro papel de Edward aí Eu pensei que ontem ele ia me mandar pro caralho Tá daquele jeito, irmão, cidadinho Há uma pessoa pra bater em cidadinho de novo, nada contra o jogador A galera tá dizendo aqui que manda Canu e Vitor Hugo embora Que jogo aquele ontem do Bahia, viu Marinho? E Tite, ex-Bahia ontem, jogou muito Meu irmão, se teve bicho no Fortaleza Eu tenho certeza que ligaram pra Tite Se teve bicho Porque o que aquele... Eu fui assistir os melhores momentos Eu não vi o jogo, o Yuri tava vendo o jogo Você não conseguiu ver o jogo, eu só olhava o placar e o tempo Eu só olhava o placar e que tava tacando, irmão Mas meu irmão, eu vi os melhores momentos Eu não dormi, gente, falando sério, eu não dormi Eu cheguei em casa quase 5 da manhã Tô de virote, sério mesmo, tô morrendo de sono Eu cheguei em casa quase 5 da manhã Aí eu ia ligar o computador Depois eu falei, não, vou subir, vou dormir e tal Só caiu e subo, chego no criado, mudo Coloco o iPad, fico assistindo alguma coisa Fui pro YouTube Assisti os melhores momentos de Vasco e Bragantino De Santos e Fortaleza De Bahia e Atlético Eu não tive essa coragem não E depois eu vi os 15 minutos da confusão lá em Santos Né, tipo, e aí 7 horas Já acordei 6 e meia, já acordei minha esposa Porque o guri foi pra escola 7 horas e tal 8 horas eu saí de casa Então, tipo, já tô na rua também Daí de 8 da manhã Tô de ontem Não dormi, não dormi nada Na hora que eu fechar os olhos É que eu vou Vou dormir uns 3 dias Pelo menos tomou banho, né E nesse do Claro, né, meu filho Pelo menos Se não Até não conseguia nem sair Sério A hora que eu dei uma acordada Que eu tava começando a apagar já Por volta das 7 e meia ali 8 horas Aí Embaixo d'água, pai Pra acordar Se não Não faz A partida de Tite Meu irmão Tite Tira uma bola em cima da linha O que João Ricardo pegou, velho O que João Ricardo pegou É naquelas duas coisas O que Guigui tinha dito na live De que o Fortaleza ia em busca do G10 Ia em busca de terminar É Ele jogou gelo no vinho ou na cerveja? Eu não sei o que é pior É vinho Ah, bom Bota aqui uma Vinho com vinho É água, é água, gente Vinho com gelo Tá quente que só fecha É vinho, irmão Não é Pô Meu Deus do céu Pera aí Pera aí Pera aí É só, rapaz É vinho com gelo Pega um gelo Tá bom, vai virar água aqui, velho Que crime Que crime está sendo cometido aqui nessa live Final do ano Final do ano tem live de reunião de equipe Apresentação de peso Bem isso, filho É bem peso mesmo Tem uma apresentação de peso aí na equipe O CR7 O CR7 O CR7 da mídia baiana O CR7 Messi O que é que é isso? O Mário contratou o Rio E vou fazer o que a Arábia não fez Rapaz Vou unir Júlio César Rezende Porque Ali se a gente pudesse mandar de volta para o Atlético Paranaense Hoje a gente mandaria Não sei se ano que vem Dezembro do ano que vem a gente vai estar amando Mas hoje a gente quer mandar de volta Pô, irmão Eu só quero que ele consiga jogar Não tem nem como criticar Exato, pô Ele tem qualidade Ajudaria o Bahia Cara vencedor Importante em títulos Importantes Copa do Brasil Copa do Brasil Sul-Americana Foi destaque Não joga, irmão Então assim Incógnita Bota ali X X nele Rezende Pula Porque Rezende pra mim ainda Vai ficar aqui mais uns 2, 3 anos Na camisa do Bahia Partidaça Primeiro tempo Absurda É um cara que enfim Tem tudo pra ser ídolo Eu repito Repito Ídolo não é só Repito Repito Eu vou cortar Rezende Rezende Assim Não é só jogador de habilidade Que decide jogo Marcando gol E dando assistência Que é ídolo Rezende pra mim Esse cara Operário Operário Esse é melhor que Gregory Que não Não, agora os dois juntos Pai, ontem Hulk tava alinhado Exato Ontem os dois juntos Hulk tava alinhado E o começo do jogo de Acevedo Também foi absurdo Viu, irmão O cara tava voando Marcando, correndo É um monstro esse Uruguai E é esse ponto até A gente falando do jogo de ontem Que Acevedo Não foi só ontem, né Acevedo chegou no nível Tipo Gregory Que eu digo assim Você escolher Acevedo Melhor em campo É chover no molhado Tá ligado? É chover no molhado E tal Aí tem que escolher Um outro Tipo, esquece aí Esquece aí Rezende Esquece Acevedo Acevedo já fazia isso normal Era o que a gente fazia com o Gregory Tipo, ah, esquece Gregory Gregory já fazia isso todo jogo E aí na saída do Acevedo E Gregory E Gregory, só pra te interromper rapidinho Gregory que quase veio pro Bahia Nessa temporada, né Ficou muito perto de voltar pro Bahia Mas o que me disseram Foi a pedida do Inter Mariano 5 milhões de reais De dólares Teve isso Conseguiram ajustar Teve muito perto de voltar Exato Teve muito perto de voltar pro Bahia Sofreu a lesão ligamentar E aí Mas Gregory Eu tô te dizendo aqui Eu tô te dizendo aqui Já saiu essa informação em outro lugar Gregory seria jogador do Bahia Se não rompe o ligamento Ele voltaria pro Bahia Essa temporada Mas Acabou aí que deu errado Negão, quando eu falei A mala de Gregory tá pronta É só o Bahia Ele tava doido pra voltar Ele vem Eu vou Ele tava doido pra voltar Aí me chamaram Você lembra a camisa comemorativa dele Do último jogo Que tava fazendo leilão Pra vender Pois é Meu povo Passamos de 1400 simultâneo Chegamos também A marca de 50.1k De inscritos Opa Já tamo no rumo Vamos levar o Acarajé Cortadinho Junto também No Acarajé Cortadinho Só o ponto aí Ô W Por gentileza W Joga o Acarajé Cortadinho Na tela aí Por gentileza Só terminar aí Pera aí Vamos terminar aqui E aí Acabou que a gente Joga aí Mas tá no link Aqui tem 1400 simultâneo Aqui Se inscrevam na Carajé Cortadinho O melhor podcast Na Bahia Com a melhor estrutura Na Bahia Que é a daqui Do XC Estrutura mais vista O melhor podcast Não só do Brasil Da Bahia inteira Eu vou dizer logo aqui Eu trouxe um cabaqui O caba chegou aqui E falou assim Vamos fazer um desse Eu falei Você sabe quanto é Ele vê o que Os caras tão vendendo Aí a gente compra Falei Pera aí A gente vende Pera aí Se pagar A gente vende Vamos abrir uma campanha De pizza aí Pro pessoal ajudar O canal do Buc Vai virar saf Rapaz Já pensou Se o Cite Chega aqui Com 10 milhões Eu vou na hora Você dá 10 minutos 10 minutos A carajé cortadinho Aí E teve um apresentador novo Com o Marinho Foi o apresentador O Thiago Reis Ali O Thiago Reis A carajé cortadinho Rapaz Tá emocionante Tá emocionante O Thiago Reis O Thiago Reis Obrigação Obrigação de todo mundo E o Malu Chorou Vai ter um episódio De aposta Junto com Obrigação Vamos fazer isso também Vamos fazer No início do ano Vamos fazer Estou fechado Um episódio Só de aposta O mercado O mercado de aposta O especialista O Rei do Furo Tem pulco também Tem pulco Estou tentando trazer O pai dele O pai dele é Será que vem Olha lá Se você trazer um dominó Um dominó não Mas um uísque Um uísque Um dominó aqui Meu pai fica 6 horas de live Conversando Então pronto Está marcado 6 horas de live Um uísque Aí meu povo E a carajé cortadinho A carajé cortadinho Símbolo do pulpo aí A carajé cortadinho Meu querido Caio Santana Mandou 2 reais aqui A carajé é pulcozinho O que você acha? Vai Espera aí Vai E o Ui vai começar A dar os furos De pré-demorada Quando? Lá ele Eu falei A gente acabou De praticamente Segue ele no Com isso Alta 1 Alta 1 Mas eu falei Que o trabalho Começa amanhã Que é a possível Renovação de Danilo Que ninguém O trabalho Eu falei Que o trabalho Quem quiser corte aí Bota o arroba do cara Assim eu falei Que o trabalho Começa amanhã Hoje ainda é dia De comemorar e descansar Amanhã a gente Começa as cobranças E enfim Mas amanhã a gente Começa Mais uma temporada De especulações Contratações Vamos tentar aí De novo Vou repetir A mesma coisa que eu falei ontem Vai ser no canal do Pucco Que você vai ver As primeiras informações E Ah Tem o canal tal Aqui você vai ver A maior quantidade De informações Em primeira mão Até porque Quem tá chegando aqui Deixa calado Pera aí Pucco Que solteiro você traria De olho fechado É proibido você subir na bola A última vez que você subiu na bola Você viu ontem o que aconteceu Verrete Rossi Todo mundo subindo na bola Agora sim Eu também traria Eu acho que tem qualidade Mas você pegou os números De solteiro dessa temporada Não importa Os números dele já é baixo Pela altura Já Esse é o ponto Mas assim Eu também traria Eu acho que tem qualidade E ajudaria o Bahia Diga os números dele aí Que agora você me deixou curioso 1,50 Não Eu acho que se não me engano Um brasileiro é 1 gol E 3 assistências É Então não vem não Não traria mais não A música dele Um salto 7 Um sapato Deixa eu trazer Vocês querem lotar pra brigar? Abri no dente mesmo Repara Caiu um dedo Deixa eu ver Eita caramba Se eu fizer isso aí Amanhã eu tô na mente Um gol Pra botar as lentes de volta Um gol E 6 assistências Abri no dente Um gol e 6 assistências Nesse brasileirão Então não traria mais não Eu sou muito mudo De opinião Pega o de Cidadinho No Bahia aí Ah Cidadinho É a mesma coisa Eu deixava Olha aí Cidadinho Eu deixava Cidadinho Os números da Ciena São melhores do que o Souto E tá sendo é o que? Não vou entregar a tática É tudo É meia É ponta É o Coringa O 8 ali Você renova Até maria O 8 eu compro apartamento Aço frango Levo ele pra morar comigo O dia que ele quiser Até Surpresa né Vai dormir Os 3 na cama Eu não sei se foi o Yuri Mas alguém falou que Agora ela dorme do lado de casa Que eu ia perguntar isso aqui O do mês sou eu Quem é que fica no meio Eu Do mês sou eu O City queria levar ele Pra outro time E o Santoro brigou E falou Não eu quero ele aqui A gente foi o Marinho Que falou isso Alguém falou isso Não foi eu não E o Santi E o Santi Rodrigues Não veio Ou foi Darinho Ele veio no lugar de novo Ele veio no lugar de novo Não acho que foi Renatinho Foi Renatinho Foi alguém Foi da família Foi Renatinho Ele pra outro time E o Santoro Renatinho Eu lembrei agora Ele brigou Briga pro Caulivo ir pra cá Renatinho Vai girando Empatou 2x2 Vamos lá Acabou o meu Saiu o gol Tem que mandar uma lista Pra mim Depois do City Não é sério Eu peguei os times No dia que eu tava revoltado No dia que eu tava revoltado Esses caras tão me marcando Aqui no grupo Que eu zerei meu débito Eu ia pagar uns 2 mil De aposta O Marinho Quer apostar tudo Pegamos emocionado Depois de eliminado De tudo No primeiro turno Me chamando pra apostar E fui né Quando eu tomou uns cacete O cara Quer valer também Que vai cair Eu falei Vou Bora Quando eu vi o time na zona Eu disse Pra que eu apostei E meu pai Meu pai jogando Dominar Quer valer 5 mil O pai já caiu Meu pai Quero Falei Cala a boca Não vai apostar nada não Tá doido Meu pai não Falei Fica quieto A gente já tá cheio de dinheiro Pro senhor tá apostando Diabo de 5 mil reais Sabe quanto é 5 mil reais Pô Aí ele olhou pra mim Tá bom Vou apostar essa porra A gente ia ganhar o dinheiro Porque não vai cair Falei Pô meu pai Fica quieto aí Para com isso Pelo amor de Deus Quando ontem O Bahia se livrou Ele mandou pra mim É Não ganhei 5 mil reais Por sua casa Você devia dar a ele Esse 5 mil Dei a ele Esse dinheiro aí Porque Foi dar 5 mil Meu pai é igual Minha mulher Comprar um presente Pra mim Com meu cartão Não mudou nada né Deixa eu ver aqui Mais Meu querido Aloysio Prazeres Júnior Tamo junto Eu falando fora do microfone Bahia precisa de um trabalho espiritual Vou contar uma outra aqui Eu não sei diretamente Até que ponto chegou Tem outra pra falar disso aí Mais um jogo do Corinthians Foi o que eu te falei É o que eu te falei Nisso aí Não sei Foi o que eu te falei Nisso aí pô Que o Tassiano O jogo do Corinthians Alguém brincou Acho que o preparador Falou assim Tassiano tá precisando De um banho de folha Ele falou Bora Foi o que eu te falei Pô Bora Foi o que eu te falei Eu vou ler aqui ainda Eu não sei se foi Pra não pegar aqui Pera aí Tassiano tá precisando De um banho de folha Ele falou Bora eu acesse Foi eu que te falei Isso aí Ele tomou o banho de folha E o Bahia sacudiu o Corinthians Então pronto Eu acho que Tassiano Deve ter dito Ontem essa gente Tem um banho de folha Onde foi que ele tomou Esse banho de folha É irmão Vou começar 2024 Já tomando Esse mesmo banho Antes da partida Contra o Corinthians Antes da partida Contra o Corinthians Falaram assim Rapaz Tassiano Tá errando tudo Finalização Não tá acertando nada Treinando mal E o preparador gritou E aí Quer dizer O auxiliar da preparação Que é o Não E aí E aí a galera começou a gritar Falou Porra Tassiano Tá fogo aí Tá difícil Exato Aí falaram Tá precisando De um banho de folha Viu Tassiano Aí Tassiano Foi lá e falou Eu quero Eu aceito Eu aceito Eu vou Aí o preparador falou Eu também vou nessa aí Aí os dois tomaram Banho de folha Eu lembro que você é parado Exato Sei lá E tem uma outra Nesse jogo do Corinthians Que ninguém deve ter prestado atenção Que ninguém deve ter prestado atenção No jogo do Bahia e Corinthians Preste atenção Nos cones Que o Bahia usou Nessa partida O que? Verde? Brancos São todos brancos Vai colocar os cones Tudo branco Foi na mesma semana Do lançamento da Láfia Vai colocar os cones Brancos Irmão E aí foi Enfim Na terra do Bahia Do sagrado Foi Nessa aí E aí o Tassiano Tomou banho Até se você juntar um time Futuramente De estrelas E tal Esse maluco é um cara Que vai ficar aqui Um bom tempo Tassiano? Porque ele encaixa Em várias posições E se entrega O maluco corre Se desgrama todo E Tassiano nesse jogo Meteu dois gols Só pra gente deixar claro É um cara É um cara que erra Que erra tentando Então Tassiano Permanece Segundo ele Também na sua vida Perguntei a ele também Ele devia fazer Uma roupa do banhista Diego Rosa Contrato até 2025 Pra mim foi uma decepção Eu esperava demais dele Pelo nome Manda o banho de floresta Pra Everaldo Não é de folha Mas não é de folha Everaldo deve ter tomado Só o Nacional Empatou com o Montevidéu Pra mim Diego Rosa Everaldo deve ter tomado Em Goiânia né E aí Calou Foi pouca folha Daqui a pouco A gente fala do ataque Daqui a pouco A gente fala do ataque Diego Rosa pra mim Tá no mesmo lugar Do André Aumenta o caldo Pra tirar caldo É um sub 20 De luxo Aí já tem lastra Pra evolução Deixa aí pronto Lá ao meio Deixa o meio Deixa mais Aí É É um cara que eu acho Que deveria ir Pra outro clube Ô Diego Rosa Só não vai fazer O que você fez Deixa ele Você permaneceria Com o Diego Rosa Só não vai fazer O que você fez aí Que te afastou Dos gramados Esse tempo Não vai repetir E outra coisa Eu ouvi o Diego Rosa Vamos falar aqui Diego Rosa Onde ele deu pra onda Não vai Querendo briga E as honras Ou brigando com o Paulinho Querendo meter a mão no outro Eu falei Vai dar briga Vai dar briga Vai dar briga Mandar no zap O Diego Rosa Quando aquele parceiro chegar Você diz assim Afasta de mim esse cálice Exato E segue sua vida Exato Foque no futebol Que dá certo Ó E o Choco Quanto foi o Choco O Choco vai embora O Choco já foi O Mugni de saída Boa sorte Viu o Mugni E aí puxou o Resende Pro meio O David Duarte Pra zaga Então É Cure Fique bem Mas obrigado Não por agradecer Por sua doença Mas é Mas obrigado Por não ter ido ontem Exato Porque Como é que é Esse meio campo Se recupere Faça uma pré-temporada Boa Ano que vem Você volta Tá Patrick Verão É a situação Que eu falei Contra atual Exato Eu até digo Pra vocês o seguinte Eu falei com o Rogério Depois disso Que eu soube Dessa situação Contra atual Aí eu falei Rogério eu soube Da situação Contra atual De Patrick Ele tá treinando E aí o Rogério O cara botou Gustacone Pra bater falta No Fortaleza Gustacone Não acertava nada No Bahia Só foi Gustacone No Criciúma Deixa o meu Fortaleza Quieto Não É o segundo time De Yuri Eu falei com o Yuri Até falando de Fortaleza Eu falei com o MG Vamos fazer uma enquete De quem foi o gol Da permanência Do Bahia É verdade Pra vocês De quem foi o gol Luteiro Pra mim foi de Juba Não De Juba É o gol da virada Eu acho até Que o de Tassiano É o do Alívio Três alívio É Eu acho que eu tô com o MG Nessa Porque se a gente Vai pro intervalo Em um a um Talvez o clima E não sei Eu já sentia o Mugni Antes do gol do Juba Afobado Deu aquele chute Que era pra cruzar De Bahia Que o Bahia Já fez o Pix Pra Pernicente Que rebusou Pois é Pra você Ontem aí Você achou Que qual foi o gol Da permanência do Bahia Pra mim foi de Luteiro Tassiano Juba Foi o gol que o Yuri Mais comemorou Juba Juba Foi mesmo Foi o gol que o Yuri Mais comemorou Eu surtei Foi o gol que eu comecei Porque eu não assisti o jogo Eu não queria morrer do coração Eu tava assistindo série Com fone de ouvido De repente fogos Aí eu Porra E você nem olhava O placar de fogos Aí eu fui olhar Aí eu fui olhar Foi a primeira vez Que eu fui olhar o placar 2x1 Foi o gol de Juba Aí eu falei Vou parar de ver Porque o negócio Não é só ver o Bahia Aí você vai ver os outros Aí quando você vai ver os outros Tá tudo lindo pro Bahia Quando o Bahia fez três Eu não tava mais nem aí pro jogo Eu tava focado no Fortaleza Aí tá tudo lindo pro Bahia Eu voltei pra minha série Série Fogo de novo Eu falei Pô esses caras tão secando Os caras tão soltando fogo Tão de sacanagem comigo Lá vai eu Aí quando eu comecei a assistir mesmo Foi quando nos acréscimos 6k 9 lá Aí eu me lembro E o As leis do ex de ontem Ademir E de Marinho Agora eu posso chamar ele de Marinho De Marinho Marachão Que loucura De Marinho Cala a boca Marinho é doido Vamos analisar tudo Marinho Jovem no Vitória Alguém lembra aí Alguém lembra no chat Alguém lembra no chat aí Marinho já fez gol No Vitória gente Não Não teve encontro Não teve encontro Não Não é isso que eu tô dizendo Em algum momento ele enfrentou o Vitória Não não teve encontro Eu digo uma coisa Ele tem um carinho pelo Vitória Sim E aí eu vou falar que Não é informação É achismo Pra mim ele fez de tudo Pra não vir pro Bahia Por esse carinho com o Vitória Pra não querer manchar Eu acho também O carinho que a torcida tem com ele O Marinho tem casa em Salvador Passa férias em Salvador Quase todo ano Eu acho que ele não quis manchar Só voou Vitória na época Se apareceu em 2018 2018 não 2018 caiu 2017 Que voou Ah se aparecer alguém aqui Eu vou pro outro Mas eu vou usar o Bahia Pra me valorizar Né Só que o cara saiu do Santos Foi pro Flamengo Sai do Flamengo Vai pro Fortaleza Mete um gol Ele no dente aí Ele me dei Eu É na aliança Ele pega E Mete um gol Manda a vila Calar a boca Bota a mão no ouvido Pra ficar doido Ele foi rei da América No Santos Que lei doente Ele foi rei da América No Santos Ele foi rei da América No Santos Disse com o Budeme Gente E foda-se Mão Caio Dentro no ouvido Tudo Surtou aquela pérdia Não pô Pare pra analisar tudo O cara jogou no Vitória Podia prejudicar o Bahia Podia prejudicar o Bahia 17 foi David e Trelles Tá no Fortaleza Podia prejudicar o Bahia Rival regional Fez o gol no Santos Mandou cala a boca Tava nem aí Ele podia acabar o jogo Financeiro Segunda divisão Tô nesse contexto Saindo do Flamengo Com a incerteza de subir Porque até ali O momento da mudança E tal Como é que vai ser A sequência da Série B Eu acho que O que o Vitória fez Na Série B Se ele chega aqui Ele ia sacudir Essa Série B Ele ia sacudir Essa Série B O cara que ganhava 900 conto Mês Líquido e certo Não era nem 900 Não, não Falta Não, tô falando do Flamengo Não, do Flamengo Acho que era 800 Era 700 Alguma coisa assim Não chegava 900 No Bahia ele pediu O mesmo salário Ainda pediu luva Pra assinar É porque ele não queria vir Não, pediu luva Pra assinar Quando o Bahia aceitou Salário e luva Ele exigiu Que o Flamengo Pra rescindir com ele Pagasse o que ele tinha De tempo de contrato Ah, o que restava Na verdade O que restava Tipo assim Ele ficou cercando Pra o negócio não andar Não vim Quando o Fortaleza veio E deu Um exemplo assim Bem mais barato O Bahia pediu Ele abriu mão Do contrato Ele abriu O salário é alto O investimento do Fortaleza Com o Marinho Foi alto Foi alto Cadê Guilha? Me conte aí Vai Guilha É parada alta Foi falado Meu povo passamos De 1500 De Bahia botou O Marinho acabou De virar ídolo do Bahia Sem nem ter jogado aqui É tipo Léo Ceará Se deu dinheiro E foi o melhor ídolo possível Que eu não queria Marinho aqui não Não queria Eu gosto de jogador PT 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 Eu não queria Você vai olhar o ataque do Bahia Quem é o PT no ataque do Bahia? Jacaré Jacaré É isso que eu falei Ele é da família de Jacaré Jacaré Porque Jacaré vai pegar a bola Vai abaixar a cabeça E vai correr A gente vai se estressar com ele Vai se estressar com ele Mas ele não vai estar nem aí pra gente Vai fazer Vai fazer o difícil Mas do nada Ele vai trazer uma bola pro pé certo Vai acertar a outra mancada Tá ligado? Tipo Marinho É um pouco mais consciente Do que Jacaré Joga muito mais Muito mais boa Do que Jacaré Só que é doido também É doido Marinho é doido Mas nem aquele maluco Que do nada Você lembra do dia Que ele deu um pitique O árbitro pensou Que ele tava xingando o árbitro Ele passou direto Do árbitro Ele sai xingando tudo E tal Aí o árbitro olhou Já pra dar o cartão Ele passou direto Como se estivesse reclamando Com alguém Aí o árbitro olhou pra trás Lava aquele sozinho Começando O árbitro deixou quieto Doido doido Não queria que não? Não Não Patrick Verão Que resolva seu contrato aí Jogue bola E tchau o que? Calma O moleque tem 19 anos Iago Felipe Permanece pra vocês Com Rogério? Rogério é a paixão De Rogério esse cara aqui É mais fácil você Sair no canal do Puc Do que Iago Felipe Sair no dia de Rogério Eu quero te dizer É igual com a Lívio Tenho propostas É mesmo? É Mas se eu vou ficar aqui É melhor do que ficar aqui não? Você é um leão Você é louco Não é proposta É pedido de ajuda E o outro ali é quem? Nicola Nicola Acevedo A Bahia Bahia não divulgou nada ainda É Assim Eu acho que o Bahia vai esperar o exame de imagem Tá sendo muito sincero Uma ruptura de ligamento Eu mandei um bom dia pro assessor O cara me mandou uma foto da praia Botou Tô de férias Foi mesmo? Procurioso Minha foto mandou que tá curtindo o dia Também? É a mesma então? Não é não Essa não é na praia não A minha mandei Bom dia irmão O dia não tá bom não Tô tenso Eu falei É que beleza Tá curtindo o dia Na praia Minha foto de hoje Depois descobri a escalação Bom dia não Falei Boa tarde Pô irmão Na moral Não tô bem não Falei Pera aí Não Porque nem saber de nada de Bahia hoje Tô nervoso Eu falei Eu também tô assim Eu já tava ruim Comecei a tentar acalmar ele Eu falei Calma Vem cá Como é que vai Não sei Eu nem procurei saber hoje Como é que vai ser o time Falei Então assim Mas voltando Tem contrato Bahia Até então Deve exercer a opção de compra Mas uma lesão ligamentar séria Pode atrapalhar aí Pode ser que seja devolvido E sei lá 2025 Porque se ele tiver essa lesão ligamentar de LCA De cruzado 6, 7 meses fora aí É a temporada quase inteira Então eu imagino que o Bahia não exerça essa opção de compra agora Volte pro New York City E depois aconteça isso Mas vamos aguardar primeiro o exame de imagem Mas se não for nada grave Nada muito sério A tendência é que as devidas permaneçam pra próxima temporada Um abraço meu querido Thiaguinho Jordan Jordan botou aqui O público tá flertando com a morte Ameaçando o MG Que é faixa roxa de jiu-jitsu Eu só ameaço o MG Não é AD Tá ligado Não estuda a distância E pronto Acabou Nicolas Como é Leandro botou o que aqui Quer dizer que o Verdão quer caulir É Todo mundo quer caulir Eu quero o Messi também É pra querer Cristiano Ronaldo Querer eu lembrei de Diego Serra Falei Vem cá Que o Santos tivesse perdido Logo no primeiro tempo Tomado uns três Que o Vasco no primeiro tempo Tivesse tomado uns três Com três gols de Ramírez Pra gente fazer o segundo tempo Tranquilo Só que não tem como não Alguém tá lamentando aqui Que não foi pra Sul-Americano Nem zero A competição que a gente ganhou Foi a permanência Rapaz Essa permanência de ontem Foi melhor do que ter ficado em oitavo Ah foi Você é maluco A gente não tava comemorando Como a gente tá comemorando A gente não tá comemorando A gente tá revoltado Na oitava agora Você tinha ido pra casa mais cedo Você tinha dormido Hoje quem tá mais feliz O torcedor do Bahia Ou do Botafogo O do Bahia É Maluco Maluco Porque o Botafogo Tá na Libertadores Coisa de louco Coisa de louco Mas pois é Só pra ter uma ideia aqui O oitavo O Atlético Paranaense Conseguiu vaga Pra terceira fase Da Copa do Brasil Que é o primeiro Na Sul-Americana Ou seja A gente oitavo A gente ia Pedir a Deus Aqui ó Cinquenta e seis Cinquenta e seis A gente ia pegar aqui Porque não terminou No lugar do Red Beavis Já tá esculhambando aqui Agora A live ia ser de protesto De que a gente ficou A seis pontos De passar o Bragantino E terminar na Libertadores Incompetentes Ou seja A live agora não ia tá leve A live ia tá de briga Exatamente Saca essa live chata Pedindo a cabeça Nem live ia ter Então nesse meio de campo aqui Só o Mugni Seu Santoro E o Diego Rosa Que vocês descartarem Descartarem? De fazer? Aham De fazer Não Mugni tá indo embora Contra atual Diego Rosa Eu espero um pouco mais Até o ano começar Eu também É jovem É jovem Só né O Diego não me agradou Sinceramente O Verão O Verão O Verão O Verão O Verão O Mugni Ajudou Mas não me agradou O Verão E o Mugni São os dois Que não devem ficar aí Pra próxima temporada Pelo menos O começo delas E aí abre duas vagas O Acevedo Depende da lesão também Vamos ver Mas eu acho que o Bahia Você achou que o Bahia Compra o Acevedo? Em definitivo? É foi na hora Que você deu uma saidinha Mas foi Depende da lesão Depende da lesão Mas a tendência é que sim Entendi A tendência é que sim Foi informação de alguém Inclusive Até pra ser justo Acho que o Tom Bahia Se não me engano Fica botando esses microfones Bom aí A Alana disse que Alguém arrotou no microfone Que ela ouviu Deu aquele arroto Foi o soprinho Pergunta se ela ouviu O soprinho Ou foi o ruído Ainda bem que só ouviu o arroto Que isso Foi a série mais emocionante Dos últimos tempos Foi um brasileiro Tanto na parte de cima Como na parte de baixo E geralmente se define logo Histórica Foi histórica O ano de 2021 Que o Galo é campeão O Galo é campeão Em cima do Bahia Na trigésima rodada Não é isso? Acho que é trigésima Trigésima Ou trigésima segunda Algo assim Acho que não é isso tudo não É pô Acho que não é isso tudo Bahia e Galo Oxi aqui ó É faltando quatro rodadas Não é não pô É quase certeza É por aí É por aí no finalzinho Eu achava que 44 Caía Que o Bahia ganha do Fluminense E aí tem a partida Contra o Galo aqui E depois tem duas partidas Fora se eu não me engano Tem sei lá Grêmio Atlético Goianiense Fortaleza É um negócio desse Trigésima segunda Mas foi uma partida adiada Sim meu irmão Mas é a trigésima segunda Mas foi uma partida adiada Foi uma partida adiada Foi uma partida adiada Eu tava olhando essa partida Luiz Otávio Gil Véi Acaba o primeiro tempo Zero a zero Aí aos trinta pô Tá dois a zero pra gente E a gente vai tomando Três gols em cinco minutos Aquilo ali foi uma missão Aquilo ali foi Até hoje eu agradeço a Deus Que eu não virei meme naquele dia Véi Eu desci pra pedir uma pizza Pegar a pizza Quando eu voltei Já vai achar Tomado dois Que zorra é essa Eu lembro O Evangelho fala assim Avisa Yuri Que não pode devolver Jogador contundido Não é que não pode devolver Não pode deixar livre no mercado Liberar Não pode liberar Ficar sem clube Tanto que o Bahia devolveu o Kaique Exato Pra tratar em Manchester O Kaique foi pro Manchester City Então assim Não é que ele não pode devolver Você pode O jogador não pode ficar Sem contrato Sem vínculo Sem trabalho Você quer outra coisa Que pouca gente vai lembrar Sim O Bahia devolveu o Raul Gustavo No começo do ano Foi Ele se despediu Só não Recebi o contrato Mas ele meteu a despedida O Bahia até postou Ele voltou pro Corinthians Todo mundo desejando boa sorte Só que não anunciou Recisão contra o atual Ele se recuperou E voltou pra Salvador Exato Que estavam dando Que ele não jogaria mais na temporada E que estava fora do Bahia Ele se despediu Foi uma lesão séria também Mas enfim Acabou retornando E eu acho que não fica Falou meu querido Tiago Moraes Em Genebra Na Suíça Terminar os atacantes aí né Tá acompanhando a gente por aqui No youtube.com Barra Canal do Pouco Mais de 1400 pessoas Nos acompanhando Somos 50.111 mil A gente estava falando de 2001 Deixa o seu like aí Ativa o sininho Pra receber as notificações E bora Bahia A gente estava falando de 2000 Marinho 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 Júnior